VAMOS, MENINAS! Ah, louvado seja lá por encontrá-los outra vez! Agora vão nos levar à base! Vamos parar um pouco! Estou com sede! Vazio! Desce! Por favor, um pouco d'água! Por favor, dá água pra elas! Vamos deixar que eles be... Ficou maluco? Não desperdice essa água pra nós! Por favor, estou morrendo! Tudo bem! Se é pra morrer, vamos morrer juntos! Vocês merecem a morte! Vocês engabelaram a gente pra vir pra este fim de mundo! Até o sol está do lado errado! O mapa está de cabeça pra baixo! É, não acredito! Elza, vem pra cá! Vai se sentir melhor! Toma! Beba um pouco d'água! Cuidado! Não deixa eles perceberem! Vai manso! Devagar! Tá bom, tá bom! Agora chega! Tá bom! Deixa eu te dar um abraço, Momoko! Eu quero mais! Isso lá é coisa que se faz quando a gente está morrendo de sede! Toma lá um abraço! Obrigada! Água! Vai com calma! Vai com calma! Ela não tem pressa! Ei! Não sabia que sede era o prodígico! Oh! Pelo amor de Deus, Jack, minha praça! O que é que é isso? Já chega até ela, é minha vez! Vai devagar! Não exagera! Já tomou bastante! Hã? Nelson, não é meu tipo! Não vem que não tem! Você vai querer sim! Vem cá! Não vá embora! Me deixa em paz! É pro seu próprio... Oh! Dá um tempo! Me deixa em paz! Eu detesto essa meleira de abraço, beijo e amasso! Sobra sim! Eu falei que não quero! Me larga! Você tá puxando minha calça! Socorro! Me larga! Fica quieta e chupa isso! Ei, mas que paixão! Suas pernas também quebrando os ossos! Ei, o que você acha que eles estão fazendo? É coisa de frangelo! Estão olhando pra gente? Eles vão desconfiar! Abaixem as pernas! Vai soltando! Jack, por favor! Fica pra mais tarde! Não, Jack, eu quero mais! Eles vão descobrir! Uma de cada vez! Uma de cada vez! Vai devagar! Ele descobriu! Me dá isso! Mais um truque desses e eu corto a garganta de todos! Vamos! Satisfeitas? Perdemos a nossa última reserva de água! Ei, vocês aí! Todos de pé! Veja! Aman! Se o mapa está correto, já estamos bem perto! Tem tanta areia aí que levaria séculos para acabar! Você tem certeza de que é assim? Veja você mesmo, se não acredita em mim! Ei! Deixa eu ver o mapa! Deixa ela dar uma olhada! Vamos ver! Você tem uma bússola aí? Aqui, ó! Ei! Gira a bússola, não meu braço! Tá vendo? Estamos bem perto! Tá querendo me dizer que fica lá embaixo, em algum lugar? Essa é a direção, se a sua bússola é boa! E se o mapa estiver errado? É um mapa militar, daqueles que têm uma precisão de até três quilômetros! Tudo bem, só três quilômetros! A gente chama um táxi e chega lá em meia hora! Cândia lá! Tem piedade de nós! Guia-nos a um sinal! Quieto aí! Socorro! Ah! 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 Toma! Não queremos ver vocês nunca mais! Obrigado! Obrigado! Por que agradecer essa água é nossa? Vamos! Adeus! Adeus! Que alá os amaldições! Vamos morrar da chave!